Hoje venho partilhar convosco como é que vocês podem fazer um roll-on. Antes de mais, convém ser este roll-on em 10 mililitros e convém ser de vidro. É melhor para os óleos porque os óleos corroem o plástico. Pronto, vocês tiram esta tampinha. Eu tenho aqui este utensílio que serve também para tirar, mas isto foi fácil de tirar. E então, vão utilizar um óleo essencial. Eu vou utilizar aqui os NGS que estou a precisar. Então vou colocar, este vai ser para mim, em 10 mililitros, vou colocar 10 gotinhas. Vocês colocam segundo a regra das diluições ou segundo a vossa intuição, mas para mim 10 gotinhas serve. E agora vou utilizar o óleo de coco, que este por acaso é de Duterra. Vou utilizar um óleo vegetal para diluirmos o óleo essencial. Então, é só colocar aqui dentro. Vamos encher o frasco. Eu adoro este utensílio que ajuda bastante a retirar o óleo. E depois é só colocar a tampinha. Olha! É só colocar a tampinha. Aqui com a rolar, não é? E está feito. Depois podem colocar aqui uma etiqueta, que eu costumo colocar. E está feito. Tchau, tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto